Eu estou em casa! Nós talvez tivéssemos diferentes, mas fomos funcionais. O elenco até fez um programa de Páscoa rodado no aquário Marinaland. Os monstros passavam mais tempo promovendo a série do que trabalhando nela. Nós nos enviávamos para a lua na época. Quando você tem um golpe, você está muito ansioso para enviá-los na rua, para lhe fazer isso. Ver os monstros em carne e osso era o sonho de toda criança. E quando a Universal abriu as portas dos estúdios, foi uma invasão de fãs. A mansão dos monstros na fictícia rua Mockingbird número 1313 era uma das principais atrações. E se os atores estivessem nos estúdios, paravam as filmagens para tirar fotos e distribuir apertos de mão. A turnê incluía uma visita a uma réplica do laboratório do vovô. E era só apertar um botão para que um boneco de Herman voltasse à vida e abrisse os olhos. Mas para os atores que interpretavam os monstros, as filmagens da série estavam se tornando exaustivas. Depois de 39 episódios na primeira temporada, o elenco não via a hora de tirar merecidas séries. Em público, eles se orgulhavam do imenso sucesso da série. Mas em segredo, imaginavam se continuariam trabalhando depois de mais uma temporada de Os Monstros. Em setembro de 1965, os monstros já haviam se tornado ícones da cultura pop. A segunda temporada da série foi lançada com uma nova e vibrante abertura. E os episódios passaram a ser mais bizarros do que nunca. A série voltara ainda mais cômica na tentativa de prender a atenção do público. Mas embora os monstros continuassem provocando risos, Fred Gwynn e Al Lewis achavam que a nova direção estava prejudicando a série. Um episódio que Fred Gwynn gostou de fazer naquele ano foi Um Rostinho Bonito. Nele, o versátil ator teve a chance de atuar sem a maquiagem. Quando Herman Munster é transformado por acidente num homem normal.